Veja no Domingo Espetacular, uma aventura no topo de um vulcão ativo do outro lado do mundo. Uma região que mais parece outro planeta, cheia de perigos, onde a temperatura da água pode ultrapassar os 100 graus. A lente da câmera chega a ficar embaçada por causa do vapor. Você vai saber também como é a rotina de quem vive ao lado dessa ameaça gigante. Você não pode perder hoje no Domingo Espetacular. Você não pode perder hoje no Domingo Espetacular.